É aquela história que o idoso tem menos chance de morrer se tiver infarto do que o jovem. O idoso infarta mais do que jovem, mas se tiver um infarto o idoso e o jovem, realmente o jovem tem mais chance de morrer. Porque o jovem não tem o que chamamos de circulação colateral. Olha lá, apresadinho, circulação colateral. O que é isso? Veja só, o idoso não tem mais placas de ateroma, claro, né? Mais anos de vida, mais picainha, mais puxelinha. Então o idoso tem mais placas de ateroma, certo, apresadinho? Então essas placas vão fechando parcialmente as coronárias. Ocorre que, além dos ramos principais coronarianos, além das artérias principais coronarianas, nós temos também uma microcirculação. São vasinhos bem pequenininhos, bem pequenininhos, que correm paralelamente as artérias coronárias maiores. Beleza, eixo? Então conforme vão fechando as coronárias maiores com as placas de ateroma, esse sangue vai sendo desviado e formando uma circulação colateral. Até tem literatura que fala assim, é uma neo-angiogênese. Neo de novo, anjo de vaso. Gênese é o quê? Origem. Então origem de um novo vaso. Na verdade não é um novo vaso. Na verdade é o quê? É uma circulação que já estava ali micro, micro, só que ela vai o quê? Dilatando. Vai fechando aqui, aquelas artérias pequenininhas vão o quê? Dilatando e formando uma circulação colateral. Pensa no rio. Um rio com grande fluxo aqui, ó. E aqui eu tenho um corguinho com um pouquinho de água, um pouquinho de água. E aqui outro corguinho com um pouquinho de água, um pouquinho de água. Prezado, se os caras começam a soriar o rio aqui, ó, jogar bagulho, obstruir aqui o fluxo do rio principal, você concorda que a água vai desviar para cá? Desviar para cá? Então essa é a analogia. Conforme vai desenvolvendo placas de ateroma, ok? Vai desenvolvendo placas de ateroma, vai se formando uma circulação colateral. Quando o idoso infarta, fechou o ramo principal, mas ele ainda tem a circulação colateral. E o jovem ainda não tem bem desenvolvido uma circulação colateral. Olha essa imagem aqui, prezadinho. Olha essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você vê uma coronara, coronara direita. Lembra lá? Na aula de coronara. Parece um C. Uma coronara direita aqui, ó. Olha que bonitona. De jovem. Você olha aqui, você já vê que é de jovem. Como você sabe, prezado? Como você sabe? Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha só aqui, ó. Essa aqui é uma coronara de idoso. Olha lá. Cheia de circulação colateral. Se fecha o ramo principal, se fecha o ramo principal, o sangue passa por esses vazinhos piquititicos aqui. Isso garante uma sobrevida. Isso garante um pouquinho de tempo, mas é o tempo desse cara chegar no hospital e ser submetido à terapêutica adequada. Em suma, meu prezado, a extensão da necrose determina se o cara vive ou morre. A extensão da necrose depende de três fatores. Calibre da artéria. O tempo que ficou fechada essa artéria. E também depende se ele tem ou não circulação colateral. Certo, meu prezadinho? Muito bem.